Você sabe como ganhar de R$ 3.000 a R$ 5.000 por serviço fazendo desentupimento? Então conheça a Alcamac. Eu sou o Alexandre Poli e venho mostrar para você que as máquinas desentupidoras de esgoto são máquinas eficazes e importantes no seu dia a dia de trabalho. Você que quer montar um negócio ou já tem, temos parceria com Danilo, Danilo Desentupidor de Sucesso que vai te ensinar e te ajudar a fazer trabalhos de R$ 3.000 a R$ 5.000, como cobrar, como atender cliente. E nós temos a máquina que vai fazer esse trabalho para você. Conheça nosso canal. Nosso canal no YouTube é Alcamac Máquinas Desentupidoras. O Danilo no Instagram Desentupidor de Sucesso. E nós da Alcamac também estamos no Instagram e no Facebook. Lá você vai ver vídeos de clientes trabalhando diariamente, fazendo dois, três trabalhos por dia. Conhecer a empresa, conhecer as nossas máquinas e os nossos trabalhos. Então é isso daí. Venha conhecer Alcamac, venha fazer parte desse segmento que só cresce. Entupimento acontece toda hora e você pode faturar. Obrigado! Obrigado!